BR-369, sentido Arapongas, aqui também conhecido como Avenida Brasil, Avenida Minas Gerais. Pra baixo do pontilhão aqui, ó, nós temos uma lombada, se formou uma lombada aqui no meio da rodovia, é isso mesmo. Então nós vamos esperar aí causar acidentes, vamos evitar. Antes de causar acidentes, nós precisamos fazer esse reparo, Prefeitura ou DR, de quem é esse BO. Mas aí fica o apelo, em nome do povo, canal 38, aqui mais uma vez, pra evitar acidentes. E aí